No estado do Acre, a Lei 12.305, que acaba com os lixões em situação de extrema precariedade, cujo cenário é de detritos jogados a céu aberto com resíduos de diferentes classes misturados entre domiciliares, saúde, construção civil, podas e outros, ainda não foi cumprida. No dia 2 de agosto de 2024, foi dado o prazo para todos os municípios brasileiros encerrarem as atividades dos lixões. No Acre, só Rio Branco tem unidade de tratamento de resíduos sólidos. Os demais são obrigados a se adequarem a essa realidade. Como a maioria não dispõe de recursos financeiros, ficou definido que a Utre Rio Branco vai atender os municípios de Manoel Urbano até Assis Brasil, no total de 90 toneladas dia. A intenção do consórcio é construir uma Utre em Cruzeiro do Sul, para atender mais quatro municípios. Feijó, Tarauacá, Rodrigues Alves e Mâncio Lima. Que mexer com resíduos sólidos, mexer com isso, não é brincadeira, é coisa séria. Só para você ter ideia, se você deixar três dias o seu lixo na frente da sua casa, você já incomoda o seu vizinho. E o meio ambiente também agradece. No momento que nós temos aqui um tratamento correto e destinação do resíduo sólido, quem ganha com isso é a população, a sociedade e o meio ambiente. Já em relação aos municípios isolados, Santa Rosa do Purus, Jordão, Porto Walter e Marechal Talmaturgo, a situação é diferente. É o tipo de coisa que gestões passadas foram botando debaixo do tapete, essa situação do lixo, que é o resíduo sólido, e chegou a um ponto que não dá mais. Então, o Ministério Público Federal decretou que no dia 2 de agosto de 2024, todos os municípios do Brasil que não encerrassem suas atividades no lixões, o Ministério Público ia acionar o TAC. E isso é no CPF do prefeito. No Acre, a multa é mais de 3 milhões de reais por cada município. Por não cumprir a Lei 12.305, a Prefeitura de Porto Acre foi acionada pelo Ministério Público Estadual e recebeu multa de mais de 3 milhões de reais.